Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor Te louvamos, Senhor, Tua graça é real, nos aceitar como um filho Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu santo nome Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Eterna Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor Te louvamos, Senhor, Tua graça é real, nos aceitar como um filho Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu santo nome Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória Vem, dizemos, Senhor, pelo Teu nome está toda a Tua glória A CIDADE NO BRASIL